Revistas sobre carro são técnicas, né? Mensais, o preço é maior. Os jornais são grandes, com pouco conteúdo sobre carro. É, mensal, né? É, muito grande. É, não tá complicado. Chegou o Carro Hoje, sua revista semanal com leitura prática e útil. Lançamentos, dicas para comprar carro, tabelas de preços. As vantagens do jornal e da revista agora juntas. Carro Hoje, toda semana nas banhas. Carro Hoje.